A farmacêutica britânica, a AstraZeneca, anunciou que obteve resultados positivos em testes de fase 3 de um novo coquetel de drogas. Olha só que interessante, é uma combinação de anticorpos de longa ação no tratamento contra a Covid-19. Na verdade, houve uma redução de casos graves ou mortes em pacientes não hospitalizados que usaram esse medicamento específico na comparação com quem usou o famoso placebo. No comunicado global sobre os resultados, a farmacêutica AstraZeneca detalhou que um total de 90% dos participantes inscritos nos testes eram de populações com alto risco de progressão para a Covid-19 grave. E incluindo aqueles também com comorbidades como câncer, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, entre outras tantas. Você vê que interessante, o medicamento reduz o risco de desenvolver Covid-19 grave ou morte por qualquer causa em 50% na metade em comparação com o placebo em pacientes ambulatoriais com sintomas de 7 dias ou menos. Deixa eu só comentar aqui contigo rapidamente. Como eu disse, eu citava aqui por esses dias no BG, com uma especialista, essa medicação da Merck. Agora, esses resultados importantes do novo remédio contra a Covid-19 pode causar sim uma redução significativa na progressão para a doença grave. Isso é que é muito importante, com proteção contínua por mais seis meses. Resumindo, uma excelente notícia e só para concluir também, eu tenho conversado sempre, olha, desde, aliás, desde o início da pandemia. A possibilidade é que esses medicamentos venham surgindo. Já temos dois, vamos ter mais até, para que se reduza o impacto desses sintomas muito graves da Covid-19. Graças a Deus, a gente começa a respirar aliviado.